Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 15, versículo 1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecer, diz em mim, Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permaneceu em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem em mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permaneceres em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado. Que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.